Capítulo 1329 O sacrifício sanguíneo começa A barba e os cabelos do Deus Estelar Origem Celestial Tome já estavam brancos, mas aquele par de olhos velhos claramente brilhava com uma inteligência terrível. Os rumores que afirmavam que o reino do Deus Estelar estava se preparando para uma cerimônia de Deus verdadeiro foram divulgados seguindo as instruções deste velho. Ao ouvi-lo, alguém saberia imediatamente que era um monte de bobagens, mas sua Alteza X o havia crescido junto com esse velho, então eu sabia que ele sempre foi uma pessoa cautelosa e prudente que não deixava nada ao acaso. Isso somado ao fato de que o reino do Deus Estelar de repente começou a reunir uma grande quantidade de profundos cristais e deidos fez com que sua Alteza se comportasse como esse velho esperava, o que o fez ir ao nosso rei para perguntar-lhe sobre o assunto. Nosso rei, naturalmente, negou, mas, ao mesmo tempo, também deixou para trás um olhar revelador por apenas um instante. Outras pessoas não notariam esse olhar que durou apenas um mero instante, mas, considerando os sentidos afiados e aguçados de sua Alteza X o, ele definitivamente perceberia. Tumi era um Deus Estelar, mas também era um Tutor Imperial. Além disso, ele não tinha sido apenas o Tutor do próprio Imperador Divino Estelar, ele também havia orientado Shizu, antes de se tornar Deus Estelar, e Jasmine, quando ela ainda era criança. Então, pode-se dizer que ele tinha uma profunda compreensão do temperamento e da personalidade de Shizu e Jasmine. Ele também foi o que viveu pelo mais longo tempo entre todos os atuais deuses estelares, então sua compreensão e conhecimento do reino do Deus Estelar e de todos os deuses estelares excedia até mesmo a do Imperador Divino Estelar. Tendo vivido mais de dezenas de milhares de anos, e posuindo a experiência e perspicácia que veio com isso, permitiu-lhe tornar-se um sábio a quem todos no reino do Deus Estelar respeitavam, uma existência que perdia apenas para o Imperador Divino Estelar. Além disso, a sua lealdade e dedicação ao reino do Deus Estelar nunca se alterou. Apesar de estarem prestes a sacrificar dois grandes deuses estelares, estes deuses estelares eram as duas filhas do Imperador Divino Estelar, Se fosse bom para o futuro do reino de Deus Estelar, mesmo que fosse um pouco cruel, mesmo que isso fosse desumano e bárbaro, ele não hesitaria nem um pouco. Mesmo que o Imperador Divino Estelar não estivesse disposto, ainda aconselharia e tentaria guiar para a realização dessas coisas. Depois disso, devido às suspeitas que ainda pesavam sobre seu coração, sua Alteza Xizu se infiltrou no Palácio Imperador Divino quando nosso rei foi para o exterior e descobriu um pacote de tiras de Jade. A técnica do sacrifício de sangue foi esculpida nessas tiras de Jade. Além disso, essas tiras de Jade não provinham da Cânone Divino do Deus Estelar, mas sim de um pedaço de Jade precioso primordial, feito pelo nosso rei e por este velho, que possuía uma aura extremamente pesada e antiga. A técnica de sacrifício de sangue esculpida era basicamente a mesma que a registrada no Cânone Divino, e a única diferença era que o número de sacrifícios naquele encontrado nas tiras de Jade só exigia um sacrifício. Além disso, também enfatizou que essa técnica de sacrifício de sangue só poderia ser usada por um Deus Estelar uma vez em sua vida. Tu Mi Você Velho Vilão A mão de Jasmine se apertou com força enquanto o sangue corria pelas fendas de seus dedos. Quando era jovem, ela tratou Tumi com o maior respeito e reverência, e ela até pensou que ele era o mais gentil e sábio veterano em todo o universo. Mas depois, quando Shizu lhe disse a verdade antes de morrer, sua impressão de Tumi foi imediata e completamente sacudida em sua cabeça. Porque a pessoa que tinha tido a oportunidade de guiá-la para se tornar o Deus Estelar do Massacre Celestial quando Shizu estava fora tinha sido Tumi. Quando retornou ao reino do Deus Estelar, descobriu que aquele que havia orientado Kais ia se tornar o Deus Estelar do Lobo Celestial também fora ele. Mas, nesse momento, seu ódio contra Tumi se multiplicou explosivamente por mil vezes. Foi somente hoje, neste exato momento, que ela descobriu que sempre estivera vivendo dentro da teia que Tumi e o Imperador Divino Estelar tecerão para eles. Além disso, Shizu não sabia nada, mesmo na morte, e a verdade que era conhecida por ele tinha sido basicamente um esquema desprezível. Se ela não tivesse sido firmemente reprimida dentro daquela barreira, sua intenção de matar definitivamente teria enchido o céu e ela teria feito tudo o que podia para tirar sua vida. Nenhuma única ondulação apareceu no rosto de Tumi enquanto ele continuava a falar quando sua Alteza Shizu pegou aquele pacote de tiras de Jade e foi falar com nosso rei, nosso rei admitiu e disse diretamente à sua Alteza que ele se tornaria um sacrifício. Mesmo se sacrificando pelo Imperador Divino Estelar deveria ser um movimento glorioso para o filho do Imperador Divino, assim como esperávamos, sua Alteza Shizu Siopos. Vários meses depois, quando sua Alteza Shizu deixou o reino, este velho guiou sua Alteza Jasmine para completar a cerimônia de herança do Poder Divino do Massacre Celestial. Sua Alteza Shizu e sua Alteza Jasmine compartilhavam um vínculo estreito. Ao descobrir que sua Alteza Jasmine havia se tornado um deus estelar, sua Alteza Shizu desistiu de todos os pensamentos de resistir e se dispus a se sacrificar pelo futuro do reino do deus estelar, combinando seu próprio poder divino com o de nosso rei. Os arredores haviam caído completamente silenciosos. Choque encheu os corações de todos que estavam presentes, e eles ainda se sentiam como se fosse difícil respirar. Agora que chegou a esse ponto, como não poderiam entender tudo? Se Jasmine não tivesse se tornado o deus estelar do Massacre Celestial, então, dada a personalidade de Shizu, ele definitivamente não estaria disposto ou contente em se tornar um sacrifício. Mas se ele soubesse que a cerimônia pedia que dois deuses estelares fossem usados como sacrifício, então, depois que Jasmine se tornasse o deus estelar do Massacre Celestial, ele definitivamente não teria hesitado em fugir do reino do deus estelar com Jasmine. Mas a verdade que ele havia descoberto era que a cerimônia exigia apenas que um deus estelar, que estava ligado pelo sangue, fosse o sacrifício. Além disso, essa cerimônia também era algo que só poderia ser usado uma vez na vida de uma pessoa. Se Shizu fosse uma pessoa egoísta e sem coração, então ele poderia ter empurrado Jasmine para ser o sacrifício para se proteger. Mesmo que o reino do deus estelar não concordasse, ele também poderia deixar o reino do deus estelar e fazer com que Jasmine não tivesse escolha senão se tornar o sacrifício. Mesmo que não fosse esse o caso, ele ainda podia fugir do reino do deus estelar com Jasmine. Foi só que além do imperador divino estelar e Tumi, todos que o entendiam sabiam que ele absolutamente não faria isso. Shizu considerou as relações com sua família com a maior importância. Isso era especialmente evidenciado na passagem da morte de sua mãe, ele que foi arruinado pela dor e auto-recriminação se não tinha amado e protegido Jasmine e Kaisi ao extremo, definitivamente não escaparia e permitiria que Jasmine se tornasse um sacrifício. Mesmo que ele fugisse junto com Jasmine, isso faria com que Jasmine se tornasse um deus estelar traidor aos olhos do reino do deus estelar, além disso, Kaisi ficaria sozinha sem ninguém para cuidar dela, e seria o mesmo que abandoná-la novamente. Assim, ele escolheu não lutar mais e decidiu não fugir e proteger Jasmine e Kaisi da melhor forma possível. Ninguém ficou surpreso com isso. Além disso, Shizu havia percebido, descoberto e entendido tudo o que sabia sobre a cerimônia do sacrifício de sangue sozinho. Não havia nenhum caso em que alguém tivesse vindo lhe contar alguma coisa, então não importava o que acontecesse, não era possível chegar à conclusão de que se tratava de uma armadilha criada pelo imperador divino estelar e Tumi. Além disso, era uma armadilha que tinha como alvo o aspecto mais puro e gentil de sua personalidade. Não só tinha sido limitado a Shizu, a cerimônia de sacrifício de sangue descoberta pelos outros deuses estelares tinha sido totalmente idêntica à que Shizu tinha descoberto. As duas únicas pessoas que realmente sabiam de tudo do início ao fim foram Tumi e o imperador divino estelar. Pode-se dizer que, para manter os sacrifícios de Shizu e Jasmine, o imperador divino estelar e Tumi analisaram as coisas cuidadosamente. Eles não só enganaram Shizu e Jasmine com este esquema, mas também enganaram todos no reino do deus estelar. Mas depois disso, sua Alteza Shizu encontrou uma infelicidade inesperada e perdeu a vida após retornar do reino divino do início absoluto. Não muito tempo depois, sua Alteza Jasmine saiu do reino do deus estelar e então veio a notícia de que ela havia sido atingida por um veneno diabólico incurável na região divina Sul e não recebemos mais notícias depois disso. Sai! Tumi disse com um longo suspiro, pensamos originalmente que a cerimônia que havíamos preparado por tanto tempo estava destinada a nunca começar de verdade. Mas os céus ficaram com pena de nós e o poder divino do lobo celestial que havia apenas dormido por alguns anos de repente reagiu mais uma vez, e no final, descobriu-se que Kaisi tinha uma compatibilidade tão perfeita com ele que era inconcebível. Depois disso, a notícia de sua Alteza Jasmine ainda estar no mundo dos vivos também chegou aos nossos ouvidos. Depois de sua Alteza Kaisi ter herdado com sucesso o poder divino do lobo celestial, sua Alteza Jasmine também havia retornado com flor da lua. Parecia que no final, os céus ainda cuidavam de nosso rei, ainda cuidava do reino do Deus Estelar. O nosso rei tinha na verdade três filhos que herdaram o poder divino de Deus Estelar, e a cerimônia que mudaria definitivamente o destino do nosso reino do Deus Estelar finalmente se concretizaria. Xizu estava disposto a se tornar um sacrifício por causa de Jasmine e Kaisi. Jasmine estava disposta a retornar ao reino do Deus Estelar e se tornar um sacrifício pelo bem de Kaisi. Mas o imperador divino Estelar não só não hesitara em usá-los como sacrifício pela oportunidade de tocar o caminho dos deuses verdadeiros, como usar a importância e a consideração que tinham depositado em seus laços familiares para manipulá-los. Ficou claro que os laços de sangue entre todas essas pessoas eram extremamente próximos, mas havia uma diferença tão grande entre ele e seus filhos. Havia muito poucas pessoas entre os deuses estelares, os anciãos e guardas estelares cujas expressões tinham mudado claramente ao ouvir isso. Kaisi foi completamente tola. Ela era a única entre os deuses estelares que estava completamente no escuro sobre a técnica do sacrifício de sangue do começo ao fim. O imperador divino Estelar não a deixou saber e era muito menos provável que Jasmine quisesse contar a ela. Hoje, ela finalmente descobriu, e descobriu a verdade mais terrível e cruel. Ela finalmente entendeu por que Jasmine tinha agido tão estranhamente nos últimos anos, ela finalmente entendeu por que Jasmine tinha dito a ela que herdar o poder divino do lobo celestial tinha sido o maior erro da sua vida depois de regressar ao reino do Deus Estelar. Ela finalmente entendeu por que Jasmine odiava o imperador divino Estelar tão vigorosamente. Era só que no momento em que ela descobriu tudo, ela e Jasmine já tinham caído em uma gaiola que havia sido preparada para elas, e elas eram completamente imuputantes para resistir. Grande irmã! Grande irmã! Seus olhos perderam a cor enquanto ela murmurava com uma voz dolorosa era eu. Fui eu quem te machucou. Se eu nunca tivesse herdado o poder divino do lobo celestial, eu, fui eu quem feriu a grande irmã. Jasmine sacudiu a cabeça e segurou com força as mãos geladas de Kaisi enquanto olhava furiosa para o imperador divino Estelar. Quando ela falou, cada palavra continha ódio suficiente para apagar o céu. Velho vilão Xing! Mesmo que você esteja completamente sem humanidade, no mínimo, eu ainda acreditava que você trataria Kaisi gentilmente. Você! Você, está destinado a morrer a morte de um cachorro. Ela não implorou a ele nem ameaçou que ele soltasse Kaisi. O imperador divino Estelar, metodicamente, planejou e conspirou para chegar a esse ponto por tanto tempo, de modo que não havia como desistir agora. Ser tão odiado e ressentido pela própria filha deveria tê-lo causado grande tristeza como pai, mas a expressão do imperador divino Estelar não mudou nem um pouco, e seu coração não ficou nem um pouco abalado ou instigado por aquelas palavras. Em vez disso, ele deu um suspiro quando disse, se você quer me odiar, então me odeie. Já que eu sou o rei do reino do Deus Estelar, não há nada que eu não vá sacrificar pelo bem do reino do Deus Estelar. Mesmo que eu seja ressentido e odiado pelos meus próprios filhos, mesmo se as pessoas do mundo amaldiçoarem e cuspirem no meu nome, eu ainda não terei nenhum arrependimento. Ele levantou a cabeça, seu olhar varrendo todo o local agora que os fatores essenciais estão todos no lugar, a cerimônia pode finalmente começar. Mas no momento em que esta cerimônia começar, o poder de todas as pessoas aqui estará completamente ligado a esta formação, então você não poderá retirá-la e você também não poderá interrompê-la a meio caminho. Todos vocês já fizeram os preparativos apropriados. Meu Deus! Deus Estelar da Jade Celeste! Esta ardisse involuntariamente. Como ela e o Deus Estelar do Demônio Celestial Rose eram gêmeos que eram extremamente próximos um do outro, a verdade que foi chocantemente revelada hoje sem dúvida causou ondas intensas, e um insuportável sentimento, espalhar em seu coração. O Imperador Divino Estelar olhou para o lado o que? No momento em que essas palavras deixaram sua boca, o Deus Estelar da Jade Celestial Esther imediatamente se arrependeu. Em vez disso, ela fechou os olhos e balançou a cabeça no final não é nada, peço que meu rei comece. Espere um momento. Desta vez a pessoa que falou tinha sido Deus Estelar da Origem Celestial Tume meu rei, no momento em que a cerimônia começar não teremos como dividir nossa atenção ou nosso poder. Para se preparar contra a possibilidade de qualquer acidente acontecer, devemos deixar um ancião para cobrir todas as nossas bases. Não há necessidade o Imperador Divino Estelar disse do lado de fora, há a barreira absoluta da alma estelar bloqueando todas as entradas. E por dentro, há três mil guardas estelares estacionados neste lugar, então definitivamente não haverá nenhum acidente. Mas se perdermos um grau de poder nessa cerimônia, também diminuirá a possibilidade de essa cerimônia ser bem-sucedida em um grau. O Deus Estelar da Origem Celestial persiste o mesmo que pessoas de fora não possam entrar, precisamos nos defender da possibilidade de qualquer rebelião que ocorra nas fileiras daqueles três mil guardas estelares. Não existe um plano verdadeiramente infalível e inevitável neste universo. Não importa quão segura seja a situação, é sempre melhor deixar para trás uma carta que possa ser jogada para que possamos cobrir todas as nossas bases. O Deus Estelar da Origem Celestial havia dito palavras semelhantes ao Imperador Divino Estelar muitas vezes quando o ensinou quando menino. Desta vez, o Imperador Divino Estelar não rejeitou a noção. Após um breve período de consideração, ele deu um leve aceno de cabeça e disse, – Você está certo. Mingzi, saia da formação e fique de guarda. Elimine todos os possíveis acidentes. Sim? Seguindo essa resposta profunda e calma, uma figura alta e magra retirou sua força da profunda formação do sacrifício de sangue e se levantou. Xing Mingzi era o trigésimo sétimo ancião do Reino do Deus Estelar. Chegou ao Reino Mestre Divino há 300 anos e tornou-se o mais novo ancião do Reino do Deus Estelar. Xing Mingzi deixou a formação. Depois disso, os olhos do Imperador Divino Estelar mudaram e a enorme e profunda formação abaixo deles de repente brilhou como a brilhante luz estelar. Nove grandes deuses estelares e 36 anciões do Reino do Deus Estelar, a Divina Aura e poder de 45 mestres da Vinous estavam completamente ligados e combinados neste instante, formando duas puldarussas correntes de energia. Uma dessas correntes envolveu o corpo do Imperador Divino Estelar enquanto a outra corrente engolfava a barreira onde Jasmine e Kaisi estavam presas. Foi nesse momento que a cerimônia do sacrifício de sangue tinha realmente começado, também foi nesse momento que o destino de Jasmine e Kaisi foi fixado e não era mais possível mudá-lo. Obrigado. Obrigado.